Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje iniciaremos uma série de estudos para concursos da área da educação. Abordaremos vários resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês o estudo para o concurso de Campinas. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Este estudo será dividido em 21 vídeos para que não fiquem longos e que vocês possam estudar de maneira sadia sem saturação. Uma dica para estudos, está cientificamente comprovado que para uma aprendizagem eficiente é necessário que a cada 25 minutos de estudos concentrados sem distrações haja 5 minutos de pausa. E que nesta pausa é necessário movimento, nem que seja para ir à cozinha beber uma água. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. Ah! Quem tiver interesse neste conteúdo, deixa nos comentários pedidos que envio este arquivo em PDF. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Apresentação um trabalho de fôlego como este que estou tendo a honra e satisfação de apresentar, em particular aos educadores da Rede Municipal de Ensino de Campinas, merece desde logo o reconhecimento pela incansável dedicação, associada ao planejamento, organização e emprego da metodologia participativa. Todos sabemos da importância que se reveste um documento que pretende ser o balizador do trabalho cotidiano nas salas de aula, começando pelos objetivos, passando, necessariamente pelas diversas concepções de educação, sempre com vistas ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem com qualidade, no contexto da realidade em que vivemos. Certamente os projetos pedagógicos de nossas escolas terão nas diretrizes cariquelars da educação básica, tanto para o ensino fundamental regular, como para a educação de jovens e adultos EJA, um grande referencial que, a exemplo de um farol, iluminará os caminhos a serem seguidos, com enormes perspectivas de sucesso nas futuras avaliações externas, como é o caso do IDEB. Parabenizou a todos aqueles que, de algum modo, tenham se dedicado à construção do presente documento, em momentos distintos da história recente da nossa querida Campinas, agora com sinais claros de uma retomada digna da tradição do nosso laborioso povo. Com os pés no chão e com os nossos olhares voltados para o horizonte promissor que se apresenta, resta nos colocar a mão na massa. Campinas, novembro de 2012. Carlos Roberto Cecílio Secretário de Educação, Organização e Coordenação O presente documento, intitulado Diretrizes Carique Alars da Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, um processo contínuo de reflexão e ação, tem o propósito de estabelecer objetivos comuns básicos para toda a rede municipal de ensino como caminho para a melhoria da qualidade social da educação. Estas diretrizes expressam as concepções de educação, ensino, aprendizagem, conhecimento, seibers e avaliação e abordam ainda as questões específicas de etnia, educação especial, ambiental, sexualidade, tecnologias educacionais, educação e trabalho, cidadania, dentre outras que traduzem a educação que se pretende na rede como um todo. Tais fundamentos devem subsidiar as unidades escolares na elaboração de seus projetos pedagógicos, de forma a consolidar a unidade de rede que se pretende e a reforçar a cultura do respeito às singularidades de cada realidade regional, das diversas comunidades escolares, população de alunos e dos indivíduos. Dentro de um amplo projeto de melhoria da qualidade de educação, estão incluídas as diretrizes Carique Alars, cuja principal característica é a sua construção coletiva pautada na reflexão e no debate para a produção de conhecimento, processo esse que se expressou na participação ativa de todos que se envolveram na escrita de propostas e nos encaminhamentos que construíram o texto que se apresenta. O coletivo a que nos referimos se constitui pelos sujeitos da prática pedagógica que fazem, do trabalho na escola, a sua voz, a sua paixão, a sua escrita, pessoal, sua crença e verdade. Professores e especialistas da rede municipal de Campinas são os autores e coautores desse trabalho, iniciado e lançado no campo da reflexão contínua, que se manteve atenta à diversidade de questões que foram surgindo e ganhando forma na produção coletiva das diretrizes. O documento nasceu, em sua versão preliminar, do trabalho dos grupos de formação, conduzidos por professores da rede municipal ao longo de 2009 e da equipe de coordenadores pedagógicos. Em fevereiro de 2010, foi disponibilizado, via e-mail e sistema integre, as unidades educacionais para conhecimento, análise crítica, sugestões e contribuições. Essa versão continha textos que apontavam os pressupostos teóricos que fundamentariam o trabalho bem como os objetivos educacionais dos componentes caríquialares dos anos finais do ensino fundamental. Iniciou-se, assim, o processo de participação coletiva num crescente que se mostrou cada vez mais intenso a partir dos seminários de socialização do documento e de novas contribuições para o mesmo. O texto assumiu, então, a dinâmica da construção processual se refazendo a cada nova contribuição, a cada reajuste, a cada correção, num movimento qualificativo constante de ir e vir. Essa primeira etapa culminou, no final de agosto de 2010, num texto estruturado para ser apresentado no I-Seminário Curricular 2010, ocorrido nos dias 7 e 14 de agosto do mesmo ano. Promoveu-se, assim, o encontro de educadores por áreas do conhecimento e componentes caríquialares nos períodos de manhã e tarde. O documento foi intensamente discutido e, num amadurecimento que se mostrava visível em todos nós, as contribuições se avolumaram, começando a dar à segunda versão formas de versão final. Após o I-Seminário, as contribuições continuaram a ser encaminhadas pelas escolas, analisadas e incorporadas ao texto até 20 de outubro, quando o documento foi reorganizado e enviado via e-mail para toda a rede. Em 29 de outubro, as escolas foram chamadas para discutir a segunda versão do documento por meio de uma teleconferência, realizada pela SME, destacando seu conteúdo e sua importância. Após discussão nas unidades, representantes foram por elas escolhidos professores e gestores para encaminhar novas contribuições e socializá-las no 2º Seminário Curricular 2010, no período de 8 a 22 de novembro. No processo de consolidação da segunda versão das diretrizes caríquialares da Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos Anos Finais, um processo contínuo de reflexão e ação, realizada no 2º Seminário, da mesma forma que no 1º, as contribuições ultrapassaram o tempo e o espaço dos seminários e continuaram chegando das escolas, com uma visível determinação e consciência dos sujeitos autores e coautores dos textos. Mais que a construção coletiva das diretrizes da Educação Básica na Rede, esse trabalho desvelou a mudança acontecendo, o encontro, a troca, a oportunidade de opinar, trazer o próprio trabalho pedagógico para o debate, expor-se, impor-se, mudar de ideia, ouvir o outro, refletir, ver sugestões acatadas, textos absorvidos, parágrafos reescritos. Construir as diretrizes se tornou nosso lugar de encontro, o motivo do trabalho, feito com a vontade de acreditar na educação pensada a partir da praxis pedagógica e do diálogo. O plano de trabalho que gerou a ação retratada no presente documento já previa várias etapas em sua operacionalização. No final de 2010 cumpriu-se a construção dos objetivos gerais dos ciclos de aprendizagem e objetivos específicos por área de conhecimento e componente curricular para os anos finais. Em 2011, como previsto, iniciaram-se as ações de implementação das diretrizes para os anos finais com destaque para os grupos de formação, viçando análise, discussão do documento e estratégias para sua implementação. Articulado a este trabalho, constitui-se uma equipe de formadores e sistematizadores, composta por professores da SME, com a tarefa agora de coordenar o processo de elaboração dos objetivos educacionais para os anos iniciais, para que, desta forma, fossem concluídas as diretrizes para os quatro ciclos de aprendizagem do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Em processo semelhante ao ocorrido em 2010, o documento preliminar, versão 1 foi encaminhado à rede em 30 de julho de 2011 para análise e discussão por parte dos educadores. No período de 22 a 25 de agosto, realizou-se o terceiro Seminário Curricular 2011, para discussão e acolhimento das críticas, sugestões e contribuições a serem analisadas pela equipe e incorporadas ao documento. Em 30 de setembro, o documento preliminar, versão 2 foi encaminhado à rede após serem feitas as alterações indicadas no seminário e por meio dos e-mails enviados à assessoria de currículo. Novamente o processo se repete, análise e discussão nos núcleos de ação educativa descentralizada e nas unidades educacionais com retorno de sugestões e contribuições apresentadas no 4º Seminário Curricular 2011, realizado no período de 25 de outubro a 3 de novembro. Mais uma etapa importante se consolida, ao finalizar o documento contendo as diretrizes caricalars para os anos iniciais do ensino fundamental. Cabe destacar que, na finalização deste documento, a participação dos coordenadores pedagógicos, coordenadoria de educação básica por meio dos núcleos de ensino fundamental e educação especial, coordenadoria de formação e assessoria de avaliação institucional participativa foi de extrema importância. Em 2012, dando continuidade ao processo de estudo curricular, planeja-se promover a discussão para o aprofundamento das questões relacionadas às metodologias, a didática e às estratégias empregadas no processo ensino e aprendizagem. A partir de então, a definição das diretrizes caricalars terá cumprido a desafiadora tarefa da construção coletiva, participativa e dinâmica no processo dialético, que reconhece as contradições e se apropria delas como mola propulsora das mudanças e das transformações sociais. Apresentamos, agora, o documento diretrizes caricalars da Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, um processo contínuo de reflexão e ação, que se apresenta em três volumes contendo diferentes textos assim distribuídos, parte e aborda os princípios e fundamentos da Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, é J.A. No capítulo 1, apresenta o resgate histórico da educação, o currículo e sua articulação com o projeto pedagógico da escola e as funções da escola na sociedade. No capítulo 2, discutem-se as questões relativas às concepções de currículo, escola, ensino e aprendizagem, seus princípios, objetivos e conteúdos. No capítulo 3, qualificam-se as diretrizes e pressupostos da educação inclusiva no processo ensino e aprendizagem. No capítulo 4, apresentam-se os pressupostos quanto à organização em ciclos. No capítulo 5, abordam-se as relações quanto à avaliação e seibers, avaliação institucional participativa, avaliação de aprendizagem, avaliação diagnóstica construída no coletivo de professores e a descrição de seibers. Nos capítulos 6, 7 e 8, apontam-se as temáticas da diversidade étnico-racial, história da África, afro-brasileira e indígena, sexualidade humana e educação ambiental, que se inserem no trabalho pedagógico, integrando-se às diversas áreas do conhecimento. No capítulo 9, abalizam-se as relações existentes entre o currículo e a formação cidadã e sinalizam-se as atividades realizadas no contraturno do aluno por meio do programa Mais Educação e Programa Arte e Movimento. No capítulo 10, afirma-se a importância da aquisição de novas tecnologias e linguagens midiáticas dentro do cenário da informação e comunicação. No capítulo 11, destacar-se em que medida a formação constitui elemento fundamental no processo de desenvolvimento curricular. Finaliza-se a parte e com a indicação das referências bibliográficas consultadas. Parte 2º trata dos princípios e da organização do trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental, marcando as especificidades desses anos e suas perspectivas com relação aos ciclos de aprendizagem e segunda. No capítulo 12, abordam-se as questões relativas aos avanços e desafios no ensino fundamental de nove anos. No capítulo 13, dissertar-se sobre as crianças nas práticas sociais e, no capítulo 14, discutem-se as práticas de letramento e o processo de alfabetização escolar nos anos iniciais. No capítulo 15, assinalam-se as possibilidades da organização do trabalho pedagógico. Parte 3º apontam-se os objetivos de aprendizagem para os anos iniciais, ou seja, para os ciclos e segunda e para cada ano dos ciclos nos componentes caríquelas língua portuguesa, história, geografia, ciências, matemática, arte, educação física e inglês. Finalizando, indicam-se as referências bibliográficas consultadas nas partes segunda e terceira. A metodologia de gestão desse processo pautou-se no estabelecimento de um cronograma rígido como forma de assegurar a realização dos objetivos e metas, bem como a credibilidade dos profissionais da rede. Um trabalho disciplinado e consciente das muitas e desafiadoras responsabilidades manteve o firme propósito da construção coletiva e participativa. Desde que assumimos este trabalho, vimos que, para colocá-lo em prática, era preciso muita organização e planejamento para que todos pudessem, de fato, ter a oportunidade de participar e dar sua voz ao texto. Assim, reunir as pessoas em suas motivações e interesses particulares para estudar, escrever o texto, enviar para as escolas, acolher sugestões, abrir o debate coletivo nos seminários, re-elaborar o texto, olhando sempre para o objetivo de concluir essa etapa significativa do trabalho, foram estratégias que marcaram nossa coordenação, ora pontual e específica, ora na perspectiva de gestão geral dos processos. Como coordenador pedagógico da SME e atual assessor técnico de currículo e pesquisa educacional do departamento pedagógico, estar à frente desse trabalho significa um grande desafio acompanhado de muita satisfação. Vivenciar com os educadores da SME é o processo de elaboração e discussão das diretrizes. Carique Alars é um privilégio, uma vez que é um trabalho que contribui para definir e redefinir as nossas próprias convicções. Portanto, meus sinceros agradecimentos ao departamento pedagógico, à equipe de professores sistematizadores, aos professores formadores, aos coordenadores pedagógicos e a todos que trilharam este caminho conosco. Esperamos que se mantenha vivo o compromisso de continuar a grande tarefa de divulgação do documento e, sobretudo, a implementação de seus objetivos por meio do trabalho pedagógico e da gestão escolar. Eliton Leite Godoy parte uma terminada pessoal. Introdução do documento feita, agora só um recadinho. Estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo seis meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia, se tiverem interesse em conhecer melhor tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que respondo e explico tudo. Tenho comprovantes de todas as operações e saques para comprar que funciona. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo.